Terceiro ponto, apesar da gente aprender mais com reforço positivo do que com reforço negativo, a gente pode aprender com os dois, em teoria, né? Hoje a gente sabe que é mais fácil o reforço positivo para usar com crianças e adolescentes, mas tudo que a gente está recebendo reforço positivo e tudo que está funcionando muito bem, você não precisa mudar, concorda? Ainda mais que a energia do nosso cérebro é extremamente limitada, onde está bom, está bom, não precisa mexer. E aonde você sente que é maléfico ou que você tem algum tipo de reforço negativo, o que isso te indica? Que você precisa mudar. Bom exemplo, sabe aquela pessoa que namora um, dois, três? Namora, separa, namora, separa, namora, separa, mas na verdade parece que acabou namorando sempre com a mesma pessoa? Aquela pessoa que casa, separa, casa, separa e está casando sempre com a mesma pessoa, só muda o corpo, só muda o nome. O que é isso? O que significa um não? Não, não, não aprendeu nada, né? E continua ali, é a vítima do fluxo. Mas o que que acontece? Se você não tem muito claro que aquilo te fez mal, que aquilo não é pra você, não tem nada a ver com outra pessoa. A pessoa não é dona do que você sente. Você se sente mal, você se sente incompleta, você se sente infeliz, você aprende que você não quer isso pra você? Você tem a chance de, ao encontrar a mesma situação, realmente não viver aquilo, ou agir de forma diferente. Mas então o que que a gente precisa fazer? Sim, autoconhecimento total. E diante de você detectar algo que te faz mal e ter se colocado na mesma situação, você pode o que? Agir de forma diferente, ensinar o seu cérebro a fazer uma nova aposta, você vai ter uma reação física, emocional, diferente, e mesmo que você tenha a mesma, você ainda tenha a chance de reinterpretar e se sentir diferente. Então, por exemplo, quando você é vítima do namorado controlador, você aprende que você não é vítima de ninguém. E que você tá triste, que você tá com raiva, mas que você é dona de você mesma e você não precisa disso. Esse é um exemplo. Então, o que que acontece? O que que é preciso fazer? Você precisa dar o primeiro passo pra primeira mudança. E aí você precisa ficar muito atenta, porque você vai precisar repetir. E aí você vai precisar repetir. E aí você repete quantas vezes foram necessárias, que vai gastar muita energia, muito sistema 2, pra que quem sabe um dia ela fique como o Alexandre no 408. Menos sistema 2 e mais sistema 1. Fica claro? Então esse é o terceiro ponto. Terceiro, né? Terceiro. É uma... Fala. Você consegue mudar a emoção, é o sentimento, não só o sentimento? Os dois. E que, na verdade, você começa, na verdade, conseguindo mudar a reinterpretação, o sentimento. Só que isso faz com que o seu corpo já passe a agir de forma diferente. E aí você consegue, por tabela também, mudar a reação fisiológica, o corpo. É que nem o sistema 1. Exato. Porque aí você consegue, na verdade, quando você muda a emoção, você, na verdade, tá levando já pro sistema 1. Pro automático. Pro automático. Mas é difícil. É isso que eu falo. Você vai me xingar. A Cláudia falou tudo isso, nada disso funciona. Mas eu acho que... Não, é difícil. É quase choquinho. Quem aqui tem filho adolescente? Que estuda de manhã? E que não gosta de acordar de manhã? É o caso? Ah, sim. Todos são. Todos são. Mas o que que acontece? Quando você aprende que o seu filho não poderia estudar de manhã, que ele tá numa produção hormonal gigantesca, ele ou ela, principalmente os meninos, que ele precisa dormir e que ele precisaria dormir até 11 horas da manhã, mas não tem escola à tarde e você é obrigado a acordar ele às 6 horas da manhã, às 5 e meia, às 7, a sua emoção muda. Vai pro sistema 1, sabe por quê? Você fala, filho, tá certo, concordo com você. Tá tudo errado. Mas não tem opção. A gente tem que ser resiliente e você vai ter que acordar essa hora. O seu filho já não é mais um preguiçoso. Então, nesse terceiro ponto, o que que conta? Você mudar, repetir essa mudança até que você cristalize esse novo hábito. Hoje, existem estudos que mostram que, às vezes, a pessoa que irrita a Beatriz, é, na verdade, sempre mais ou menos no mesmo tipo de contexto. A gente pode pegar esses conflitos familiares. Às vezes, você consegue mudar o contexto, consegue mudar a dinâmica, e aí fica mais fácil pra você mudar de comportamento. E aí, você, mudando isso, você consegue fazer novos circuitos emocionais e com muito menos repetições, você cristaliza um novo tipo de comportamento. Por exemplo, uma criança que tá dando muito trabalho nessa escola, às vezes, você muda ela de escola, porque se você percebe que o ambiente ajuda a ter vários problemas sentimentais, emocionais, você muda daquele ambiente, aí você pode moldar e modificar muito mais rápido. É que na criança não é sempre só ela, né? É ela com os adultos responsáveis por ela. Então, tem estudos que mostram isso, que você não precisa de tantas repetições. Mas, na verdade, é o seguinte, que seja uma ou duas, o que você precisa é repetir a mudança pra mudar as apostas do seu cérebro. Porque o que acontece, por exemplo, uma pessoa que me irrita, e eu não sou nada doce de candura, né? A pessoa que me irrita já leva a cacetada no ato. E aí, o que você sente quando você dá uma cacetada? Dá um alívio. E depois... Hã? Aí tem a reação. Aí depois tem uma culpa, tem uma vergonha. Só que na próxima situação, de novo, o que vai vir direito? Primeiro, qual vai ser a primeira aposta do seu cérebro? Alívio. Xinga. Xinga que você vai ficar aliviada. E aí, depois, de novo, o que vem? A culpa, a vergonha. Então, você precisa treinar a suprimir esse sistema A1 impresso e rápido e prestar atenção que, ó, não adianta xingar porque você vai sentir alívio. E aí, depois, você vai ficar envergonhado. Depois, você vai sentir culpa. Mas, em suma, é, parece que é simples, né? Não é nada simples, dá um trabalho do cão. Mas, é assim que funciona. E é assim que funciona, por exemplo, aprender a tocar piano. Como alguém já viu no YouTube o vídeo da Maria João Pires, que foi... Ela era novinha. Ela foi tocar na Alemanha um concerto, preparada, totalmente preparada para tocar, sei lá, o que ela tinha se preparado. Quando ela estava no piano, o conductor falou o que ia tocar. Gente, eles gravaram a cena e o pavor da Maria João. Era uma outra sinfonia, né? Ela ficou... Você lembra da cara dela? Apavorada. Qual que foi a sorte dela? Sorte não, né? Muita labuta. Que fazia parte do repertório dela. Ela não tinha preparado, nas últimas semanas, para aquilo. Mas ela já tinha tocado muitas vezes. Eu não sei se era Bach. Eu não lembro o que era. Schuber. Schuber. Eu acho que ela é especialista. Eu não lembro. E aí, inclusive, isso foi uma das questões que fez ela ficar mais famosa ainda. Porque todo mundo sabia que ela não tinha se preparado para aquilo e ela deu, assim, um show absurdo. Porque ela já tinha treinado muito, também, aquela sinfonia. Mas por quê? Ela tinha repetido tantas milhões de vezes que estava no Sistema 1. Mas foi muito Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, para que ela conseguisse passar para o Sistema 1. Fica claro? Mas dá trabalho. Qual é o quarto ponto? Muita gente acha que... Aliás, quem que tinha falado da história da emoção? Então, muita gente acha que a nossa emoção é uma coisa primitiva, né? Ela está lá no Sistema Límbico. Tem uma mania de dizer que as nossas emoções estão no Sistema Límbico. Na verdade, o Sistema Límbico é um termo que nem existe mais. É os córteses límbicos. No meu vídeo, eu falo as regiões límbicas. Hoje, a gente sabe que as nossas emoções, o nosso processamento emocional, ele é uma orquestra cerebral que inclui as áreas límbicas e inclui também atividade nas áreas frontais. E o fato das emoções também terem atividade frontal, o que significa isso? Significa que tem cognição, tem raciocínio. E aí, isso te traz uma coisa que você já falou. Te traz a possibilidade de controlar. Porque se existe um processamento cognitivo no nosso processamento emocional, nós temos a possibilidade de controlar. E aí, o que acontece? Não são todos os nossos circuitos emocionais que são criados só pela nossa história. Você tem alguns que são bem básicos, tipo, se sentir confortável e desconfortável ou ter vontade de urinar são reações. É também um processamento emocional que ele é praticamente intrínseco, né? Ele é da nossa evolução. Mas a maioria do que realmente dá trabalho para a gente hoje em dia são sistemas, são sentimentos complexos e processamentos emocionais complexos que têm participação das áreas frontais. Então, nos dá a possibilidade de ter muito mais controle. E aí, sim, fica a deixa. Nós podemos ter autocontrole em nosso benefício e também em benefício do outro. Então, esse é o quarto ponto. Respirar, contar até 10, não responder no e-mail imediatamente, deixar para daqui 24 horas. Na prática, essas são as formas. Meditação, atividade física. Na verdade, tudo o que melhora a sua atenção. Comer bem, dormir bem, é básico. Depois, aí depende da pessoa, mas eu diria que a terceira é fazer exercício e depois são todas as atividades meditativas. Por exemplo, pesca. Quem pesca não precisa meditar. Quem pesca já está meditando. Quem faz crochê, tricô, está meditando. Até a ladainha do terço, tem alguns papers que mostram que funciona como a meditação. Porque ela tem a mesma coisa do mantra de muitas meditações que tem mantra. E aí, dentro de meditação, é óbvio que não tem estudo para todos esses tipos meditativos. Mas tem várias formas de se meditar. E isso tudo ajuda. Aliás, isso tudo é fundamental. Então, falei dos quatro pontos. Quinto ponto. Esse é para a Bibiana. A gente tem uma mania, e é um outro engano que a gente comete, além de achar que as nossas emoções são límbicas, de querer ler, né? O outro. De querer dizer. Como é que você chama? Sabe? Eu vou brigar com a Janaína, já fala assim, não, mas ela já estava alterada. Ela já fez uma boca torta. Ela já me olhou com desdém. E aí é muito fácil olhar para o outro. E muito mais difícil olhar para você mesmo. Só que o que acontece? Se a nossa energia já é limitada, o que a gente precisa? Parar de achar que você pode ler o outro. Porque como o Matheus já tinha dito, ler o outro é uma projeção de você mesmo. Então, você já tem 50% de chance de errar. O que a gente realmente precisa fazer é gastar o nosso tempo tentando nos autoconhecer e tentando melhorar. Porque, na verdade, a gente só pode ter controle sobre nós mesmos. E mesmo assim, não são sobre todas as áreas da nossa vida que nós podemos ter controle. Então, se você gasta essa energia para o seu controle, o que você pode para fazer, para melhorar, é você empatizar com aquela pessoa que passa pela escuta. E não por ler ou sentir pena da pessoa, porque isso não é empatia. E nós temos que tomar muito cuidado, porque como nós somos seres sociais e nós nos comparamos, nós temos uma tendência muito perigosa e é uma questão de sobrevivência. Ah, isso também ajuda a te responder, Ana. é de querer nos supervalorizar e de sempre achar que a gente é melhor que o outro. Porque como a vida é uma eterna negociação e a gente passa o dia inteiro negociando, na verdade, o que a gente faz é sempre negociar a nossa colaboração pelo um pouco mais que ela vale e queira comprar do outro pelo um pouco menos que ela vale. Automaticamente, a gente já faz isso. Você só não faz isso com o filho. E assim mesmo enquanto o filho está seguindo a trilha que você quer. A partir do momento que ele está seguindo a trilha que você não quer, você já não vai mais fazer isso. E você só faz para o filho porque ele tem seu gene, né? É seu passaporte para o futuro, para a eternidade. Senão nem isso você faria. E hoje o que acontece? É diferente de na China você ter máquinas para fazerem leitura facial e identificar as pessoas. Isso é uma coisa diferente do que essas máquinas de inteligência artificial, de internet, querer ler a expressão do outro. Fazer identificação de faces que nem impressão digital, ok, super objetivo. Pode ajudar, inclusive, no sistema judiciário. Agora, desenvolver máquinas para detectar a expressão do outro, qual é a única finalidade disto? Manipulação. Manipulação. Controlar o outro. E aí é perda de tempo. Se você quiser ter uma vida vazia, vá em frente. E tem gente, tem várias empresas gastando fortuna para fazer isso. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é o quê? Ter autoconhecimento, autocontrole, controlar a nós mesmos. Desenvolver a empatia, bons relacionamentos, que passa, obviamente, pela escuta do outro. Então, esses são os cinco pontos do vídeo. E aí, o que eu digo no vídeo é o seguinte. Nada vem exatamente com a informação de como você vai se sentir. E tudo depende de como você vai interpretar. Você não precisa ser uma vítima. e a partir do momento que a gente sabe que a gente tem o poder de definir como a gente vai, ou pelo menos redefinir como a gente vai se sentir, a gente tem muito mais capacidade de controle sobre nós mesmos. E isso significa que quando a gente se irrita com uma pessoa e age de forma descontrolada, que é exatamente o que eu falo no vídeo, por causa do exemplo do vídeo, esse descontrole pode ser ironia, pode ser um olhar de desdém, não adianta nada ficar calado e passivo-agressivo e dar aquele horáriozinho de matar, sarcástico, xingar, agredir. Qualquer uma dessas coisas, o que você está fazendo? Você está agindo de forma descontrolada e desrespeitosa. e aí que nós, se nós não somos vítimas de tudo isso e vamos sempre agir da mesma forma, nós temos essa responsabilidade. E aí isso é sinônimo de livre-arbítrio. Mas aí eu faço essa brincadeira no vídeo no final, porque eu tenho um vídeo sobre livre-arbítrio, que é a maior polêmica, e aí eu trago o livre-arbítrio dentro. Aí depois, se vocês assistirem os dois, vocês vão entender. Fica claro? Tem alguns casos, por exemplo, algumas doenças mentais, que eles não têm esse livre-arbítrio? Tem muito reduzido. Mas mesmo a gente, a gente, se a gente não comer e não dormir, depois de três dias de privação de sono, você praticamente não tem livre-arbítrio. Quando bebe também. Quando bebe também. Só que aí é que tá, tem gente nesse vídeo, tem gente que me xinga e acha que eu estou arrumando uma desculpa para pedófilo, por exemplo, que virou pedófilo porque tem tumor em áreas de impulso sexual. E não tem nada a ver com isso, porque na verdade o fato de você explicar um comportamento via estado cerebral, ele só indica que é preciso tomar cuidado com isso, porque não é um caso, são centenas de casos, mas o fato de você conseguir entender de onde vem o comportamento da pessoa não isenta a pessoa de responsabilidade. digamos assim, teoricamente falando, eu acho que eu consegui passar o resumão para vocês e o que eu queria fazer agora é dentro desse caso que eu participo já para vocês refletirem, a gente tentar trazer alguns desses casos para a gente poder discutir aqui, ok? Só que a gente tem um coffee break, mas antes disso, que aí a gente ainda tem um tempinho, alguém quer fazer alguma reflexão, ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta, eu fiquei com dúvida da questão do livre-arbítrio da pessoa ficou com eu fiquei com dúvida da questão do livre-arbítrio se a pessoa tiver um problema psicológico, eu fiquei meio avançada. Pessoas com transtornos mentais ou pessoas com doenças que vão limitar a sua parte cognitiva vão ter seu livre-arbítrio afetado, mas vão pegar uma pessoa completamente saudável, mesmo as pessoas completamente saudáveis não tem 100% de livre-arbítrio. O que significa isso? Como nós somos todos subjugados a uma série de vieses cognitivos, nós fazemos muitas coisas que não passam pela nossa escolha de livre-arbítrio. A gente faz automaticamente no sistema 1. Só que isso a gente sabe desde 1983. 1983, o Libet fez um estudo com a eletrofisiologia e mostrou para a gente que o nosso cérebro decidia. Antes da gente ter consciência, o nosso cérebro decidia que eu ia colocar isso aqui e aqui, antes de eu ter consciência de que eu ia decidir que eu estava colocando isso aqui e aqui. E aí isso derrubou a nossa ideia de que nós somos atores completamente racionais e com total livre-arbítrio. E aí o meu vídeo se chama A Ilusão do Livre-arbítrio. Nós não temos 100% de livre-arbítrio. Nós somos subjugados a uma série de coisas que a gente faz automaticamente. Como, por exemplo, a gente estava conversando na hora do almoço. Eu posso falar, por exemplo, em vez de chamar uma cena de uma bagunça, falar, nossa, isso está o samba do crioulo doido. Hoje em dia é um absurdo usar uma expressão dessa. Mas muitas pessoas começaram a usar expressões dessas sem a simbologia preconceituosa, usar automaticamente e que, na verdade, não é que você não tem o livre-arbítrio, porque, na verdade, você está fazendo coisas automáticas. E aí o que você precisa? Desconstruir tudo o que está errado no sistema 1, inclusive expressões extremamente preconceituosas, e reaprender. Tudo isso muda com a nossa cultura. Muda porque a gente vai coletivamente ficando mais consciente, aí a gente precisa revisitar mais o que está dentro do automático do sistema 1 e que não cabe mais. isso influencia, por exemplo, essa mudança que a gente pode ter exercitando, meditando, refletindo sobre algum aspecto que a gente queira mudar, tá? Muito bem. E quando uma pessoa é submetida a uma tortura psicológica, ela consegue, tá vendo? Então, muitos estudos mostram que é extremamente complicado, você pode falar de veteranos de guerra, com síndrome do estresse pós-traumático, mas tem vários estudos que mostram uma melhora muito grande no quesito com meditação, mas tem que ser tudo guiada, todas guiadas. se você for assaltado ou for atropelado ou passar por uma situação traumática muito forte, sabe qual é a dica do que você não pode fazer? E que é o que eu faria imediatamente? Ir pra casa dormir. Porque ao dormir, a gente potencializa a memória do que acabou de nos acontecer. E aí as chances desse trauma ficar mais cristalizado é muito forte. Como o oposto? Saindo, por exemplo, se você achou minha aula condensada de informações, o que é o ideal? Vai pra casa dormir. Tirar um cochilo. A ideia, então, você tem um negócio traumático que é você elaborar ele depois de dormir. Você tem o trauma traumático que não precisa nem elaborar, mas é primeiro não dormir. porque às vezes se você tiver em estado de choque, você não consegue nem elaborar. Mas o ideal é que não durma. Pra não cristalizar. Pra gravar. Não gravar. Você vai gravar de alguma forma, mas você potencializa a forma como a gente faz solidificação de memória, você potencializa. Luiz, você vai falar? eu ia falar talvez da questão do livre-arbítrio. É como se fosse a gente balizando dentro de contração, expansão, contração, expansão, reposicionamento, reperspectiva, redirecionamento. Isso é um elemento dinâmico. Então, tudo é relativo. Nossa realidade é relativa. Mas se a gente não balizar por alguns elementos, né? situações traumáticas oferecem contextos diferentes que a gente não consegue ter juízo e raciocínio, claro. Exato. Mas isso também pode ser um elemento de mudança. Exato. Situações traumáticas eventualmente procuram procurar religiões ou meditações. Você muda. Mudaram. Lembrem todas, mas isso pode... Ah, se eu não tivesse tido depressão, não teria virado neurocientista. Então, o sofrimento foi, mas ajuda muito. Tem algum dado científico com a dificuldade de mudar com a idade? Tem. Porque eu tenho uma sensação de como tem que se amar. Tem. Crianças e idosos têm muito mais dificuldade de aprender com o viés negativo do que o positivo. muito mais do que... A gente já tem naturalmente em todas as faixas etárias, mas crianças bem pequenininhas e idosos e idosos têm. Aí é uma coisa muito mais cognitiva e que precisa se aprofundar muito mais, mas tem. Embora crianças bem pequenininhas têm uma capacidade muito maior e uma capacidade muito maior de aprendizado. Mas tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Ok? Por exemplo, livre-arbítrio. Ah não, livre-arbítrio, o que vai acontecer? Quando o bebezinho ele praticamente não tem, ele é um ser dependente. E do idoso ele vai perdendo e vai virando uma criancinha, vai reduzindo o livre-arbítrio. É isso que acontece. Mas não porque ele depende. Não, porque o processamento cognitivo vai piorando. então, por exemplo, idosos com comprometimento cognitivo leve vão reduzindo sua capacidade cognitiva. Logo, vão ter menos livre-arbítrio. Vai ficando mais limitado. Mas, a gente conhece vários estilos de vida que faz com que isso se retarde absurdamente e a pessoa seja lúcida. Como, por exemplo, como uma tia-avó que faleceu agora com 102 e estava, faleceu por causa dos órgãos físicos. Estava extremamente lúcida. Mas, pode ser que se a gente fosse fazer vários testes de escolha poderia ter, mas essa lucidez ela é possível dependendo do seu estilo de vida. Então, vamos fazer o coffee break e aí eu quero voltar. Se alguém tem algum exemplo bem prático de como poder atuar isso, até fala comigo no coffee break e a gente quando voltar aqui eu posso dar uns 5, 10 minutinhos para vocês se pararem meio assim em grupos e aí a gente vê aí quais são os casos que nos ajudam a ver isso tudo e essa dificuldade na prática porque aí depois de amanhã assim na segunda-feira vocês me xingam um pouquinho menos. tchau tchau